No vídeo de hoje, vocês irão conferir as atrizes mirins que deixaram ou foram substituídas em novelas. Mas antes do vídeo começar, já siga a gente no nosso Instagram que está aparecendo aí na tela. E se já fez isso, agora sim, bora pro vídeo. Em 2005, Julia Maguessi atuava como Scarlet na novela América da Globo. Sua história na trama girava em torno de seus pais processarem os pais do personagem Rick, após ele beijar a menina. Mas após passar nos testes da Record pra viver uma personagem principal em Prova de Amor, a atriz deixou a novela América em sua reta final. Larissa Norato foi a primeira a viver a Nina na novela Laços de Família, de 2000. Na trama, ela era filha de Clara e Fred. E era usada como chantagem da mãe pra manter o casamento falido com o marido. Mas segundo a vara da infância e juventude, a garotinha sofreu abuso psicológico nas cenas de intensa discussão dos pais. Sendo assim, ela foi substituída por Julia Maguessi, que ficou até o fim da trama. Duda Wendley interpretava Pequena Dóris no remake de Cúmplices de um Resgate, no SBT. Na trama, ela tocava na banda do interior Manuela e seus amigos, mas após polêmica nos bastidores, ela acabou deixando a novela. E Sofia Valverde substituiu a atriz, não dando nenhuma explicação na história infantil. Na versão mexicana de Cúmplices de um Resgate, também teve troca de atrizes, no caso a protagonista Belinda. Na trama, ela dava a vida às gêmeas Silvana e Mariana, mas após desentendimento da sua família com a produtora, a menina saiu da novela. E então, Daniela Lohan assumiu o papel das gêmeas e fez os 40 capítulos finais da novela mexicana. Bom, galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aí se na época vocês perceberam a troca de atrizes. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!